Olá pessoal, bem-vindos! Muita luz, muita ché para todos vocês, tá? Meus amores, creio que todos que estão entrando nesse vídeo, que vão ver esse vídeo agora, mais tarde, independente da hora, tem interesse em ter uma ajudinha espiritual, tá? E por isso eu estou passando para mostrar a vocês que já está tudo preparado aqui para o nosso ritual gratuito, o ritual coletivo gratuito, tá? Creio que muitos do canal já sabem que ritual é esse, é um ritual muito forte para abertura de caminhos, prosperidade, para limpeza espiritual, para você conseguir fazer, né? Concluir um projeto na sua vida para reconciliação amorosa, pois esse trabalho é na linha do povo do Oriente, na linha da minha mentora espiritual, né? Na linha do cigano Vladimir, onde ele traz movimento, prosperidade, trabalho, emprego, onde ele traz pataco, né? Traz a moeda, se a pessoa for merecedora, na energia da minha mentora espiritual, cigana Madalena, cigana da estrada, né? As ciganas encantadas, as ciganas do Oriente, né? O povo cigano. Esse trabalho, gente, não é um trabalho cobrado, já falei em outros vídeos, tá? Não estou estipulando valores para você estar participando desse trabalho, eu simplesmente estou pedindo uma colaboração de acordo com a sua disponibilidade financeira, não é estipulado um valor específico, tá? Para estar comprando as oferendas. E eu estou passando aqui para mostrar a vocês que o ponto já foi batido, tá, gente? Ó, hoje eu estava aqui acendendo os incenso, a vela, firmando o ponto com o povo do Oriente em nome de vocês. Muitos já mandaram os nomes para mim, tá certo? Muitos. Ainda tem outros que eu vou estar colocando agora aqui, tá? E você que ainda não está participando, vou te passar maiores informações, tá? Esse ritual, ele irá acontecer dia 16, mas até lá, seu nome já está sendo apresentado à espiritualidade, pois o nome de todos já está aqui no sexto, né? Onde está sendo firmado velas, né? Velas para o amor, velas para a prosperidade, velas para abrir os caminhos de vocês, para que vocês venham ter uma ligação com o povo cigano, com o povo do Oriente, tá? Eu estou sempre colocando, acendendo incenso todos os dias, incenso de prosperidade, incenso para amor, incenso para abertura de caminhos, para limpeza, onde eu faço toda uma ritualística, né? Para estar trabalhando na vida de todos vocês. A partir do momento que você já enviar seu nome, você já vai estar participando desse ritual. Dia 16, tá gente? Não esquece, 16 de novembro. Então, se você está interessado, ainda dá tempo você participar, maiores informações irão ficar, você irá receber através do meu WhatsApp, tá? O número vai ficar abaixo, nos comentários e na descrição do vídeo, tá bom, meus amores? Então, entre em contato comigo para que você coloque logo. Quanto antes você mandar seu nome, melhor será para você estar solucionando a sua vida. Pode participar para você que precisa de um emprego, precisa de abrir seus caminhos, precisa de prosperidade, precisa de clientes, precisa de uma reconciliação, precisa de pedir ajuda espiritual para trazer a calmaria para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, tá? Você que está com problemas conjugais, também pode participar pedindo auxílio espiritual. Esse trabalho também será entregue no dia 16, oferendas à linha das águas também, tá gente? Não é apenas com o povo do Oriente. Então, é uma oportunidade única, onde qualquer pessoa pode participar, tá? Porque não estou cobrando um valor específico, tá? Você simplesmente, que tenha disponibilidade financeira, colabora com uma oferenda, tá? E você que não tem também, que você está passando por a tribulação, seus caminhos estão fechados, você não tem como estar ajudando, você também pode participar, tá bom? Você não vai ficar de fora porque você não tem. Pois eu sei que outro irmão que tenha vai colaborar por você. Dentro do meu possível, eu também vou estar colaborando por você, tá? Então, você também pode participar. Gente, eu agradeço de coração. Maiores informações, entre em contato comigo, tá bom? Beijo no coração, muita ché, muita luz.